Na semana passada, eu anunciei aqui a notícia de que Ethan e Olivia não são mais um casal. Mas essa história ainda não acabou. Isso porque outros membros da família também começaram a ser questionados sobre o assunto. Um desses integrantes, inclusive, foi o Micah, que participou de um talk show. E aí ele foi perguntado sobre o divórcio do irmão. Mas antes de servir essa fofoca para vocês, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Caso você goste também de uma informação mais rápida e conteúdos exclusivos também, você pode se juntar ao clube de membros do Y News, que é um outro canal dentro desse canal. Assim você garante as melhores notícias e ainda ajuda também a manter a nossa fábrica de fofocas a todo vapor. A família framboesa parece que tomou gosto pela separação, viu? Depois do casal de desfuncionais patriarcas, agora os divorciados da vez foram Olivia e Ethan. Esse divórcio veio justamente enquanto a quinta temporada do programa tem ido ao ar, lá nos Estados Unidos, óbvio, né? Onde a gente está assistindo os desdobramentos lá do primeiro divórcio do programa. Enquanto essa temporada ainda não estreia aqui no Brasil, lá no Clubinho, a gente já tem um vídeo sobre esses desdobramentos aí, falando sobre como foi a reação do Barry ao descobrir que a Kim botou a fila para andar. A gente já comentou aqui no canal também abertamente, né? Mas é bem possível que numa próxima temporada, uma das histórias gire em torno da vida de solteiro do Ethan e da Olivia. O arco dos dois sempre foi muito importante no programa, principalmente, porque muitas vezes os dois eram meio que o contraponto ali em relação à criação que os pais estavam oferecendo para todo mundo. Claro que eu disse contraponto, né? Mas algumas pessoas podem até dizer que é meio que um eufemismo. Porque tem muita gente que diz que a Olivia era muito manipuladora e queria afastar o Ethan e outros filhos dos pais também. Aliás, os comentários do vídeo que eu fiz sobre a separação dos dois virou um duelo de torcidas, né? Cada um escolhendo o seu lado. Mas não é só a gente também que tem comentado sobre esse divórcio aí não, porque o próprio Micah foi convidado para participar de um talk show lá dos Estados Unidos, que é famoso por tretas. E um trecho dessa entrevista foi parar na internet, né? Nesse trecho aí, o Micah responde um monte de perguntas do apresentador Andy Cohen, que é fofoqueiríssimo. Numa delas, por exemplo, ele pergunta para o Micah se ele tem algum trauma ou ressentimento pela criação que ele recebeu. E aí o Micah respondeu que não guarda nenhum ressentimento dos pais, né? Outra pergunta foi se ele ainda conversava com o ex da Moriah, né? Que é o Max. É o que ele respondeu também que os dois não mantém mais contato desde que a Moriah terminou esse relacionamento. Por mais que eles fossem muito amigos. Mas a pergunta principal, que foi a última e também foi um motivo de você ter clicado aqui nesse vídeo, era sobre a separação do Ethan e da Olivia. Mas não foi só sobre isso também não. Porque a pergunta era sobre os rumores de que o Ethan teria traído a Olivia. E realmente, algumas semanas apareceu na internet, como a gente já fez no outro vídeo, né? A foto de um homem muito parecido com o Ethan, de romance com uma outra mulher num bar, na cidade do Ethan, né? A foto não tem a melhor das definições, né? A ferramenta de melhorar a resolução também é só coisa de CSI. Mas o rapaz da foto parece muito com o Ethan. Essa história toda apareceu antes da Olivia soltar uma postagem confirmando que os dois realmente tinham se separado. E aí o povo ligou uma coisa com a outra. E sobrou para o Micah responder isso aí na TV. O apresentador perguntou para o Micah se ele acreditava que o irmão tinha realmente traído a Olivia. E aí ele respondeu que acha que o Ethan não fez isso. Mas se houvesse traição naquele casamento, isso teria partido da Olivia. Ou seja, ou está rolando uma bela de uma passada de pano, ou a suposta foto do Ethan foi uma suposta vingança particular. Será mesmo? O que vocês acham? Não sei. Comentem aí, porque eu quero saber a sua opinião também. Eu até vou falar exatamente as palavras do Micah só para vocês tecerem as próprias opiniões. O apresentador perguntou assim, abre aspas. Existem rumores, eu imagino, de que o Ethan traiu a Olivia. Você pode dizer algo sobre isso? Fecha aspas. O que ele primeiro respondeu foi com essa carinha aqui. Uma carinha de pensandinho na resposta. E aí depois veio a frase, abre aspas. Honestamente, eu diria que o mais provável é que tenha sido o contrário. Fecha aspas. Essa resposta deixou a plateia bem perplexa. E até os convidados fizeram aquela carinha ali, né? Que a gente faria também se tivesse escutado uma coisa dessa. E aí você pensa que ele disse mais alguma coisa sobre isso? Pois não. Não disse, o programa terminou por aí mesmo. O apresentador agradeceu, deu boa noite para todo mundo. E ficou por isso mesmo, né? O Maica também não falou sobre o assunto nas redes sociais. Pelo menos até o momento, né? Que eu estou gravando esse vídeo aqui. O rapaz simplesmente jogou essa bomba aí no ar e seguiu com a vida. Tipo a Duda Beach, né? Depois da propaganda lá da Balduco. Pois é. Mas o que vocês acharam dessa fala, né? Do Maica? Estava só defendendo o irmão ou não? Ou a Olivia realmente teria coragem de trair o Ethan? E se houvesse uma traição nesse casamento aí? Será que algum deles vai ler uma cartinha no programa da Ana Maria Praga? Fica o questionamento, né? Pois é. Se você curtiu esse conteúdo, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, inscreva-se para receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo e até a próxima. Um beijo, um beijo, um beijo e até a próxima.